E aí clã Chaldana aqui, hoje a gente está voltando com Grime, Metroidvania é sensacional de verdade, para PC e estádia por enquanto, a gente não sabe se vai sair para outras plataformas, hoje a gente pretende dar uma exploradinha no deserto uniforme, deserto informe, não uniforme, olha que bonito cenário, estou derretendo ao fundo, nosso bonecão de pedra com cabeça de buraco negro, a gente abre o primeiro safe, pretende dar uma boa explorada aí na área, não tem chefe, mas tem outras coisas, vamos aumentar um pouco a força, vigor, aqui tem os traços, que são os bichos que a gente caça, a gente no final do vídeo vai dar uma olhada nesse aí com carinho, a gente pretende obter pontos para usar nesses traços, Gritonato do céu partida, bem-vindo ao Lítico, ok, esse carinha aqui, ó, ouvidor ele, ele parou, nunca tinha parado antes, nunca, ou não, para onde foi? Eu fui atraído para os gritos e com antes acima, faz tanto tempo, eu me perdi na tristeza da melodia, a minha vontade, ansiava por perderem lamentos que não fossem os meus, não, eles foram, eles voltaram, os barulhos da minha cabeça, só eu posso ouvir, Lamureante, para onde você foi, certo, tem personagem, nossa, coitado, esse aí, derreteu, Bom, a gente tem um número ali no canto, vai na parte 13, vai chamar dor, quanto maior o número, mais a gente consegue absorver, absorver mais esses fragmentos aqui, como que chama? Mais massa, chamar, mais massa, isso, ruim o fóssil, mais armas, Esse jogo é muito baseado aí no, no Barry, né, olha lá, a gente absorveu o objeto, quanto mais a gente absorve, melhor A gente pega mais, mais coisas, olha lá, Achamos aqui um, um negócio, Passi neural, isso é o fast travel do jogo, sempre que encontrar isso aí, derrotar aquele bicho que a gente, meio que, batemos nele sem conversar, se conversar ele fica difícil, A gente já encontra, uns inimigos, Não é todo inimigo que dá para absorver, viu, infelizmente, Alguns inimigos dropam coisas, olhos voláteis, pernas de pétrea, Um negócio interessante aqui é o seguinte, as armaduras que você ganha, elas são só estéticas, Boa, beleza, hein, Terminou, parece difícil, Vem, 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 Duvido, Rápido, hein, Muito rápido, Mas conseguimos, Nova presa encontrada, A gente precisa derrotar 3, Quando aparece isso, Você tem que derrotar a quantidade que ele perde, E aí a presa, Ela vira uma parte de nós, Quebrando tudo, Quando você absorve o cara também, A gente meio que, Preenche aqui uma barrinha, Fica ali à esquerda, Essa barrinha serve para recuperar, Lasca de metal sanguíneo, Serve para melhorar nosso personagem, Aí, conseguimos absorver o cão de garra, Mais um cão de garra com a presa concluída, Perfeito, Massa pequena, Massa pequena, Olha só que bom, Encontramos o mapa, Até não sabia, Para que servia a baliza harmonizada, Mas serve para isso aí, Para a gente apertar M, Dá para ter uma noção, Da que a gente explorou, Nossa, o tanto de dano que deu, Tomamos, hein, Bom, já começamos mal, Recuperamos o ardor, Olha, é possível absorver os olhinhos dele, Olha, é possível absorver os olhinhos dele, Com essa presa concluída, Era isso que a gente queria, Um ponto de caça, Nossa, que difícil, Nossa, tá bom, Tá bom, Não tem problema, Beleza, Beleza, recuperamos o ardor, Deservemos um carinha, Deservemos e devolvemos a lança, Olha, beleza, Olha, eu vou lá, Nossa, que dano, Não tem nada aqui, Além da bolha bolátil, Desenquece, Olha o bicho diferente, Não, não é, não, 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 Absorveu um, Pronto, mais uma presa com coelha Aqui tem uma passagem secreta muito boa Fica muito atento com passagens Olho volátil O que a gente encontrou aqui, mais um save mais adiantado Vamos aproveitar para crescer A gente tem agora esses pontos A gente observou que ponto de caça a gente pode aplicar em habilidades passivas Então O que é legal? Esse aumento de dano é legal Muito legal Parece repilha-ataque legal Acho que por enquanto é isso Com uma bolinha verde você consegue recuperar depois Tirar um ponto de onde você não acha que está legal Colocar em outra coisa Você recupera os pontos de caça A gente vai investir em força A hora, a hora A pelo fôlego do mundo O que foi isso? Você não viu isso? Quase foi destruído Minha nossa, minha nossa Eu odeio esse lado Como é que alguém pode se acostumar com o céu desabando? Quase sempre Tudo bem Estou bem Como posso ajudar Um esculpido Presumo Veio aqui Coletar e trocar item Sem dúvida Bom Acho que posso oferecer os mesmos termos que sua espécie Ganharia o pilavo do mundo Venha aqui dar uma olhada Boas vindas Quer trocar? Olha O que que ele oferece aqui? Espada destroçada e garra Olha que custa Nossa, custa caro Mas a gente tem isso aqui A gente pode consumir isso E aí com essa história A gente pode fazer compras Oh droga, falei com ele sem querer Não Investi a toa nas armas Não tem como usá-las Fazer o seguinte A gente já foi tudo pro lado direito? Não Um pouquinho mais Enquanto nem adianta tentar subir aqui Não vai dar certo Outro Desde hoje Agora a gente dá um dano Que o nosso ardor ele aumenta o nosso dano O que é muito bom Mais uma lasca de metal, mais pra frente a gente vai usar pra fazer upgrades, viu O cachorrinho dá pra absorver inteiro Que legal Da boca, tábua e form Que é, na minha opinião, uma das melhores armas do jogo Infelizmente a gente ainda não tem É, força suficiente pra Empunhá-la Essa é uma palavra correta? Tomara que sim Vamos de novo Ainda não dá pra subir, vamos com os nossos recursos De novo De novo Cabeça de rocha, nova presa encontrada Eu acho que a gente está se distanciando muito do nosso objetivo De novo De novo Ah tá, tudo bem De novo De novo Aí, ponto de caça obtido Sucesso, né Passagem secreta Tem muitos, muitos atalhos nesse jogo Tem às vezes uns bugs como esse, tá vendo A gente está atuando na plataforma e não consegue descer Aqui já é outro lugar Lanterna de surto Lanterna de surto Vou falar com esse cara Vamos voltar pro deserto E a gente não vai voltar pro deserto Ah não, vai sim, tem um atalho ali pra volta Acabei de abrir o atalho, já me esqueci do atalho Brincadeira Vamos tudo pra direita Pra ver o que acontece Olha o dano que dá Só vemos mais um cabeça de rocha Temos aqui Punha Tá certo De novo Mais um cabeça de rocha pra conta Pra já a gente habilita e habilidade de cabeça de rocha também Aqui ainda está contando como deserto Boas vindas, meu amigo Petril Você veio Hum, você não parece muito Petril Hã? Cabeça menor que o tronco? Mãos superiores tão longas quanto as mãos inferiores? Os esculpidos voltaram, avisem as mães Gente, é um esculpido pelo jeito Vamos voltar pro deserto Tem ainda um pedaço ali do deserto que a gente não explorou Bem aqui E também tem um outro ali que não dá pra explorar Pra você entender A música é bonita, o cenário é bonito Tudo bonito nesse jogo Vamos lá salvar Vamos investir mais um ponto de caça Crescer Agora você pode andar lentamente Isso aqui é importante ter Não sei se agora era importante Mas Eventualmente é importante Vamos aumentar o rigor Vamos descer Vamos descer ali Vamos ver qual é que é Muito mais forte, né Vamos pra esquerda Areia ardente Poxa, só isso? Achei que tinha mais coisa Bom, acho que é isso Por hoje Por enquanto Só dá pra fazer isso O nosso dano tá muito incrível Porque a gente está com 100% Do necessário Ó Vai derrotar os bichos com uma pancada Muito bom Beleza 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 Mas acho que é isso Não tem muito mais o que ser feito Com os nossos atuais recursos O máximo que dá pra ir Ou pra direita Ou pra baixo Nesse ponto aqui Pra ver O que que dá A gente vai encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dêem nossos vídeos A gente joga jogozinho de Metroidvania E recomendações O Grime É um Metroidvania Com elementos Sou os like Que fala, né Bem legal Bem bom mesmo Bem bom O melhor Metroidvania do ano Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta de talento Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade